Confira o que rolou na universidade nesta semana. O Minuto EMA está no ar. O Confusão Ternense promove o primeiro congresso maranhense discutindo gênero totalmente online, com o tema de discursos e potencialidade interdisciplinares. Vai ser de 22 a 24 de julho e você ainda pode fazer sua inscrição. Pesquisadoras e estudantes coletam dados sobre moradias autoconstruídas no Maranhão. A ideia contribuía para a formulação de políticas públicas compatíveis com a realidade das comunidades urbanas e rurais do Estado. O EMA discute parcerias para a implantação do novo campus de Itapecuru-Mirim. Além de proporcionar qualidade no ensino, o campus oferecerá uma estrutura com modelos de habitação para quem optar por morar dentro da universidade. E que notícia é boa para você, aluno da universidade? Foi lançado o auxílio emergencial de inclusão digital, para que assim possa ter as condições técnicas para o acesso à internet. Inscrições até o dia 27 de julho. Mais informações você encontra em o EMA.br. O Minuto EMA fica por aqui. Semana que vem tem mais!